Oi, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Gente, vídeo de hoje, vamos começar um pouquinho, tá? Vamos bater um papo aqui, um vídeo. Eu acho um vídeo tão necessário, eu gostaria que alguém tivesse feito esse vídeo quando eu comecei a minha coleção, quando eu comecei o meu canal, quando eu comecei a gastar. Olha só, são dicas pra você que está começando uma coleção. São dicas pra você que está entrando nesse mundo agora, está se apaixonando agora pelos perfumes e tal. Não que está começando agora, nem se apaixonando agora, porque quando a pessoa começa uma coleção, a pessoa já ama, né, os perfumes. Eu comecei a minha coleção desde pequena, desde criança que eu gosto de cheiros e tal. Claro, quero o quê? Eu fiquei com a Argentina naquele tempo, contorrei, ceba de alfazema, né? É isso, febo, essas coisas assim. Granado. No máximo, um touch. E é isso. Olha, pessoal, vamos lá. Venhinha, você vai virar minimalista? Você está desapegando dos seus perfumes? Olha, se você... Pronto. Primeira dica que eu dou pra você. É, compre de desapegos. Vai lá na minha lojinha do desapego, tem muita coisa boa. Por que que eu aconselho você? Dá uma passadinha lá, claro, né? Já estou fazendo meu chabá aqui, já estou vendendo meu peixe. Por que que eu aconselho você passar lá no meu canal, na minha lojinha, na lojinha das meninas aí? Por quê? Você comprando no desapego... Eita, um dos itens. É o último item. Comprar no desapego é o último e virou o primeiro. Que assim, pessoal? Porque, olha, você comprando no desapego, você compra coisinhas novas, ou mesmo raridades, ou mesmo coisas que as pessoas pagaram 100%, você paga 60%, 70%, entendeu? Você paga metade do preço. A minha amiga, Mara Valente, falou que comprou o Luna Viva. Isso. Comprou no precinho, porque a menina comprou, deu duas borras e faz, não gostou, e aí se desapegou. Top, top, top. Primeira coisa que eu digo pra você. Compre no desapego, se você puder. Não é porque a vaninha tá fazendo desapego, não, viu? Se, quando eu comecei a minha coleção, quando eu gastei tanto dinheiro, eu tivesse essa ideia de desapego, de entrar em grupos, de Facebook e tal. Agora sim, eu acho que tem muita gente dando calote por aí, né? No grupo de Facebook. E tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Principalmente se você estiver muito abaixo do mercado, o preço das coisas, sabe? Preste atenção. Olha, não faça backup, sabe? Não faça backup. Por que, vaninha? Mas é o cheiro único. Ai, o cheiro da minha vida. Ai, vai sair de linha. Vai nada. Eles voltam. Sabe? As empresas costumam fazer isso. Costumam fazer esse... Terrorismo aí. Ai, terrorismo. É terrorismo sim. Se for o cheiro, se for a sua assinatura, você se desespera. Mas não precisa não, porque chega um cheiro próximo, sabe? Depois você consegue comprar no mercado livre e tal. Você consegue ir no desapego. Ó, não se desespere não. Porque a perfumaria tá muito banalizada. Tem muitos lançamentos e poucas novidades, entendeu? Os cheiros são bem próximos. É até uma questão de marketing. É até uma questão de... As empresas, elas verificam o que é que sai. Quais são as notas? Quais são os queridinhos do momento? Quais são os perfumes modinhas? Então, eles não vão fazer muita inovação, não. Quando inova, não vende. Por exemplo, ó, tem o perfume aí o ginseng cafeína. Esse perfume não tem muita aceitação. Tem o shihais, entendeu? Que é um perfume assim, bem exclusivo, bem bombástico. Tem muitos perfumes de diferentões aí, como o Essencial Ud e tal. São perfumes assim, de difícil saída. Então, as empresas, ó, tão espertas, minha gente, entendeu? Não vai fazer coisa diferente demais, não. Pra não vender, como por exemplo, o Aure Mugler. São perfumes difíceis de se usar, até mesmo pelo nosso clima. Entendeu? E é isso. E outra coisa, procure conhecer o seu caminho olfativo. Qual é o seu gosto olfativo? Qual é o caminho de perfume que você gosta? Quais são as nuances? Quais são as notas? Pesquise. Por exemplo, eu, eu, sou muito de perfumes gourmands, entendeu? Sou muito formiguinha. Gosto de perfume muito doce. Que até já melhorei, já fui pior. Ah, menina, se eu contar a vocês, meninos e meninas, né? Tem meus meninos aqui também. Então, eu, eu, eu já fui a louca do Edildote. Já comprei tudo do Edildote. Já abusei o Edildote, o Fantasy. Meu Deus do céu. E voltei a gostar, entendeu? Pink Sugar. É, nesse, nesse modelo, nessa pisada. Pra você ter ideia como eu sou formiguinha. Mas hoje em dia, meu gosto olfativo já mudou. Ah, já fui dos florais, quando eu era adolescente. Hoje em dia, meu gosto olfativo mudou. Tá muito eclético, sabe, pessoal? Eu gosto de, de, de tudo ao mesmo tempo. Agora. É o filme. Ô, filme desgraçado. Pegou o Oscar do Elvis e tudo. Pobrezinho de Elvis. O filme de Elvis não ganhou nada. Ai, terrorizada. Mulher, capete. Epa. Não saia da concentração do filme. É um assunto seguido. Olha, vocês que são meus inscritos já me conhecem, pessoal. Eu não consigo fazer um vídeo assim, sabe? Técnica, centrada, mesmo, bem assim. Eu tenho que dar um deslizado assim. É meu jeito. Não adianta, né? Já tentei mudar, mas fazer o quê, né? Deus me fez assim, desse jeitinho. É isso. É isso. Então, pessoal, o que é que eu tava falando? Pra você conhecer o seu gosto olfativo. Entendeu? Lembrando que o gosto olfativo muda. Quando você é jovem, você gosta de um perfume de um jeito. Quando você é mais velho e tal. Olha, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria gostar do tabu. Porque o tabu é cheiro de vô. Ah, na minha rua tem um senhorzinho que passava, todo bonitinho, arrumadinho. Sabe? Cheirando a tabu. Ai, que aquilo mole nem trinhava no meu nariz. Que eu não gostava. Mas hoje em dia eu amo o tabu. Amo. Olha só. Olha só. Olha, Lulu. Lulu. Eu já usei o Lulu um tempo. Hoje em dia é um perfume vintage que eu amo. Eu adoro aquele cheiro. Então, é isso. Veja quais são os seus perfumes. De preferência, siga aquelas pessoas. Olha. Siga até as youtubers que tem um gosto olfativo parecido com o seu. Sabe por quê? Porque quando você for dar um blinding. Que eu não aconselho você dar blinding. Deixa eu ver se coloquei aqui. Não coloquei. Eita, pessoal. Não coloquei, não. Mas foi bom que eu lembrei. Quando você for dar blinding no perfume. Se você seguir aquela menina que parece o gosto olfativo com o seu. A possibilidade de você errar. É mínima. Entendeu? Lembrando a você que teste o perfume antes de comprar. Compre decante para você conhecer o perfume. Entendeu? Não vá assim pelo gosto. Claro. Você tem uma direção. Né? Você tem tipo uma bússolazinha. Ah, aquela youtuber que eu sigo. Tem um gosto parecido com o meu. Eu posso seguir. Mas isso não garante 100%. Sabe por quê? Cada perfume. Cada pessoa tem um pH. Entendeu? Tudo depende muito da alimentação. Depende do clima. Depende do ambiente. Sabe? Se tiver um clima mais frio. Se tiver um clima mais quente. O perfume se comporta de várias maneiras na sua pele. Ok? Outra coisa. Não saia comprando tudo que você vê não. Sabe? Mesmo que esteja na promoção. Ai, quando a gente começa a coleção. Ó, eu já fui viciada em perfumes, né? Já falei com vocês sobre isso. Oito minutos, minha gente. Mas vamos conversar direitinho. Eu tô falando assim de um jeito que eu tô me sentindo muito eletriçada. É como se eu estivesse falando. Atropelando as palavras, minha gente. E eu não tô gostando muito desse meu jeitinho assim. Entendeu? Falando muito rápido. Então, eu vou procurar falar assim de uma forma mais calma. Porque você falando assim rápido. Dá a impressão até que você é uma pessoa eletrizada. Que você é uma pessoa agitada por vida. E não é. Eu aqui nesse vídeo. Nesse YouTube. Eu procuro sempre. Eu quero falar tudo. Ai falo correndo. Entendeu? E às vezes nem falo tudo que eu quero. Vocês estão entendendo? Então. É isso, pessoal. Então, eu vou aqui no meu ritmo. Então. Não saia comprando tudo que você vê pela frente. Mesmo na promoção. Eu já fui viciada. Tudo que eu vi. Eu queria comprar. Ai, se alguém falasse esse perfume é bom. Eu ia comprar. Fazia das tribo-coração pra comprar. Sabe? Então, eu me arrependo muito por ter feito isso. Uma coleção. Não se começa da noite pro dia. Uma coleção. Principalmente. Ela tem que ter coerência. Entendeu? Não que... Ó. Porque o colecionador. É... Tem muita gente assim que... Eu discordo. Tipo. O colecionador mesmo. Mesmo. Escute só. Presta atenção pra vocês verem onde é que eu tô querendo chegar. Ele tem, tipo... A coleção, por exemplo, da Capricho. A coleção do Humor. Da linha Humor. Nem todos. Nem todos que você... O colecionador mesmo. Aquele assim que é... Mesmo... Como se diz? Bem empenhado mesmo. Ele compra tudo. O que ele usa e o que ele não usa. Eu não acho isso uma coleção inteligente. Eu não acho. Porque você comprar todos os perfumes. De repente chega um cheiro que você não gosta. Não é por aí. Colecionador é o amante, sim. Da perfumaria. Você pode, sim, colecionar. E não ter a linha completa. Você pode ter os perfumes que você gosta. Ah, da linha Humor eu tenho quantos? A linha Humor eu tenho oito perfumes. Um exemplo. Eu não preciso ter os oito, não. Se tem dois ali que eu não gosto. Por que? Que eu vou gastar meu dinheiro? Pra deixar uma coisa parada na minha coleção. Só pra dizer que eu sou uma colecionadora. Não faz sentido. Outra coisa. Eita, pessoal. Acabou. Acabou os itens aqui. Eita. Falei tanto. Falei até o que não devia por aqui. E é isso, pessoal. Olha. Esse rótulo assim de colecionador. Isso é uma coisa muito complexa. Entendeu? Eu penso de uma forma. Eu penso assim. Que não vale a pena você ter uma coleção cheia de coisas que você não usa. Você tem que usar os seus perfumes. Você tem que ter convivência com eles. Você tem que ter experiências com seus perfumes. Com seus cheirosos. Pra que você ter uma coleção lá. Só pra você ficar olhando. Criando poeira. Você tendo trabalho e tal. De um perfume que você não usa. Não faz sentido, minha gente. É isso. Entendeu? Tem uma coleção sustentável. Tem uma coleção inteligente. Uma coleção que você use mesmo. Entendeu? Outra. Que você acabe com seus perfumes. Na calma. Não precisa estar assim nessa corrida desenfreada. Ai, pra mostrar. Ai, aqui. Eu faço demais. Olha como eu sou cheirosa. Olha como eu uso perfume. Não, pessoal. Use seu perfume no seu tempo. Entendeu? Curta seus perfumes. Faça histórias com eles. Faça experiências. Vivências e tal. Porque vocês sabem que o perfume, ele marca. O perfume, ele tem o poder de trazer boas memórias olfativas. Assim como memórias tristes. Por isso que, por exemplo. Se você for no velório e tal. Você coloca o perfume assim mais leve e tal. Porque aquele cheiro mais marcante. Aquela pessoa que chega com aquele cheiro opulento demais. Ela lhe remete. Mesmo que você não queira. Aquele momento. Aquele momento de tristeza. Entendeu? É isso. E pronto, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não vou virar minimalista. Não. Não. Eu vou ser uma pessoa assim de consumo bem consciente. Que é o que eu tô fazendo. Tô desapegando de alguns perfumes. Mas eu acho. Que eu não me enquadro nesse. Nesse rótulo minimalista não, viu? Por que você tá falando isso? Por que você tá enfatizando isso aí? Porque teve uma menina que chegou no meu direct. Lá no Instagram. E perguntou. Boninha. Eu tô achando que você vai virar minimalista. Você tá vendendo seus perfumes. Mulher, o que é que é isso? Você não quer mais comprar? Você... Tá acabando, né? Com sua coleção. Eu tô vendo que você tá acabando. Não, pessoal. Não, eu tô acabando com minha coleção. Vou continuar comprando, sim. Vai ter novidades. Mas, assim. Se eu me apaixonar. Se eu me encantar, entendeu? Eu estou reduzindo a minha coleção. Pra que eu possa usar tudo que eu tenho. Porque, no momento, os perfumes que eu tenho não tá dando pra usar tudo. Entendeu? Pra aproveitar. É isso. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de vídeo, cheiroso e tal, experiências, bate-papos, se inscreva no canal, tá bom? Beijo. Fui.